Se os seguidores do reverendo Jim Jones tiveram um fim trágico, outros tiveram melhor sorte e conseguiram escapar de um destino terrível. Na sequência do Super Domingo, você vai conhecer a história de um homem que afirma ter sido violentado pelo profeta da seita, da qual fazia parte quando tinha apenas 5 anos de idade. Vamos conhecer também os horrores que Maura e Rebeca presenciaram e saber como conseguiram escapar desta verdadeira prisão. Estas são as histórias pessoais de três pessoas que escaparam de seitas. Não estava no meu coração fazer o que fiz, mas fui obrigada. Fiquei paralisada a noite inteira. Não conseguia me mexer. Eu estava muito apavorada e em choque e não sabia o que ia acontecer. A porta abriu devagar e o Warren Jeff entrou. Em silêncio, sem dizer uma palavra, ele me levou até o corredor. Em silêncio, fomos em direção ao banheiro e ele começou a falar comigo. Ele disse, essa é a vontade de Deus, esse é o trabalho de Deus. O que vai acontecer é entre você, eu e Deus. Como eu me livrei de uma seita South Lake City, Utah, sede da Igreja Mormon e da seita FLDS, Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A FLDS se separou da Igreja Mormon para que pudesse continuar praticando a poligamia. Eu cresci na comunidade FLDS. Meu pai teve três esposas e vinte filhos. Um estilo de vida muito louco, mas como cresci nesse meio, isso era normal para mim. Meu avô era o profeta da igreja. O profeta Hulun Jeffs exerce total controle sobre seus seguidores. Ele alega falar em nome de Deus. O profeta, na comunidade FLDS, é considerado o porta-voz de Deus. Tudo o que ele diz e faz representa a vontade de Deus. Hulun Jeffs mantém a família isolada dentro deste complexo. Meu avô construiu um enorme paredão de cimento ao redor de todo esse complexo. Ele decidiu colocar a casa dele, o prédio da escola, a casa do meu pai e dos meus dois tios nesse complexo, para nos manter isolados do mundo exterior. A FLDS usa o medo para manter os seus escolhidos na linha. O que eles ensinam, por meio de tudo, é a obediência e fé perfeitas. Se isso não acontecesse, ou se você não fizesse tudo o que eles mandavam, o pior acontecia. Você se tornava um apóstata, ou seja, um inimigo da igreja. E no fim, acabava queimando no inferno. Isso era tudo o que a gente conhecia, tudo o que nos ensinavam. Eles faziam uma lavagem cerebral para nos fazer acreditar que aquele era o único jeito de viver a vida. E pronto, era preto e branco. Ou você vivia aquela vida ou não tinha vida. A FLDS é uma seita porque eles tiram o direito de qualquer um de escolher e decidir quem você quer ser. É uma seita porque eles lhe tiram o livre-arbítrio. A saúde de Rulon Jeffs piora. Assim, seu filho Warren assume o controle da seita. O tio de Brent, Warren, agora lidera o culto dominical da igreja. No céu, não existem homens com apenas uma esposa. Se o homem tem alguma mulher, ele tem uma pluralidade. Muitas esposas. É assim que os homens se tornam deuses e suas esposas se tornam mães divinas. Durante os cultos, as crianças brincam no porão. Eu estava lá brincando com as crianças. Estava tudo bem. Nada diferente. Nada fora do comum. De repente, a porta abre devagar e Warren entra. Em silêncio e sem dizer uma palavra. Ele pega a minha mão e me leva até o corredor. Em silêncio, vamos em direção ao banheiro. Me lembro como se fosse ontem. Depois que entramos no banheiro, ele fechou a porta em silêncio. Ele começou a falar comigo de um jeito que eu não entendia muito bem. Eu só tinha cinco, seis anos. Basicamente, ele dizia que era a vontade de Deus, o trabalho de Deus. E o que ia acontecer era entre eu, ele e Deus. Se eu contasse para alguém, ou dissesse alguma coisa, eu estaria virando as costas para Deus, e eu ia queimar no inferno. Imediatamente, meu coração parou. Sacramento, Califórnia. Uma nova seita cristã, o Ministério do Amor Livre, é formada no Centro de Sacramento. Maura e seu marido, Steve, entram para o grupo junto com a filha Rebeca, de 12 anos. Minha mãe sempre procurou por respostas. Ela sempre quis saber a verdade. Acho que era da personalidade dela. Ela sempre queria saber mais. Eu sempre quis saber o que é a vida. Por que estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? Qual é o meu objetivo? Nós mudamos para Sacramento porque Deus estava nos chamando. e nós precisávamos atender ao chamado de Deus. Jean e Lila Green comandam o Ministério do Amor Livre. Os Greens compraram a propriedade e todos nos mudamos para lá. Na verdade, isso era uma condição. Se você quisesse fazer parte do Ministério, você tinha que se mudar para esse complexo formado por três casas. Acho que os princípios das mensagens do Jean e da Lila eram sempre sobre guerra, uma guerra espiritual, ou seja, do bem contra o mal. A Lila nos contava que Deus havia dito que eles estavam criando um exército e ele queria que nós usássemos uniformes. Então, eles compraram saias e blusas caque. Porque Deus ordenou a guerra. A guerra é de Deus. Agora vocês dizem que parece terrivelmente militante. Deus é um Deus militante. O Jean nos contou durante um culto que o Senhor tinha dito que nós teríamos patentes. Aparentemente, Deus o nomeou o general. Sim, ela tem o dom da profecia. Como ministros do Evangelho, só podemos afirmar o que sentimos ser a palavra de Deus. Mas no julgamento final, na vida de qualquer um, está nas mãos de Deus. Nós acreditávamos que éramos o exército de Deus e que tínhamos que transmitir uma mensagem importante para a humanidade, a de que eles precisavam se arrepender e que as pessoas eram más. Para convencer novos membros a se unirem ao exército de Deus, aceita-os uma técnica de controle mental chamada bombardeio de amor. Quando um novo membro se juntava ao grupo, aparentemente todos pareciam felizes. Tudo era ótimo. Todo mundo falava com todo mundo e todos sorriam. Aos poucos, quando os membros retornavam, as coisas começavam a ficar diferentes. Eles começavam a mudar, a ficar mais exigentes e a testar as pessoas até onde ia a fidelidade delas. Eles diziam que se você fosse embora, o juízo de Deus voltaria sobre você em dobro. Eles nos ensinavam a reprimir todas as dúvidas e a renunciar nossos próprios pensamentos. Todo mundo vai pensar que você é isso, que você é aquilo. Quem liga para o que os outros pensam? É melhor nos preocuparmos com o que Deus Todo-Poderoso pensa. Deus nunca disse para as mulheres se vestirem como prostitutas, saírem por aí mostrando o traseiro para todos os homens da cidade e achar que isso torna você religioso. Eu tinha dúvidas, é claro que eu tinha dúvidas. Qualquer um em sã consciência tinha que ter dúvidas. Mas eu tinha medo daquelas dúvidas porque me disseram que dúvidas eram coisas do diabo. Ou você estava totalmente dentro ou estava fora. E essa era a mensagem que os Greens passavam o tempo todo para todo mundo. Ou você estava 100% dentro ou estava fora. Os Greens usavam isolamento como parte da estratégia de controle da mente. Aquela era a minha única realidade. Eu não tinha contatos fora dali. Não podia telefonar para ninguém que eu conhecia de fora do grupo. Não tinha relacionamentos fora do grupo e fui privada de todos eles. Aquilo era tudo que eu conhecia. Éramos proibidos de falar com os nossos familiares, de assistir TV, ouvir rádio e ler jornal. Eles tinham controle total e absoluto. Essa é a hora de deixarmos a verdade tomar conta de nós. Parem de brincar com Deus. A Laila aponta para o Steve e diz, você tem o demônio da rebelião. O Steve olha para ela, tipo, é mesmo? Ela vai até ele, coloca a mão sobre a cabeça dele e diz, em nome de Jesus Cristo, eu expulso o espírito da rebelião. O meu marido começou a se contorcer no chão como uma cobra. Isso não estava certo, mas o meu marido estava 100% por trás disso. Ele se tornou o braço direito deles. Ele começou a gemer, chorar, xingar e chutar. Eu lembro que tive que ajudar a segurar o braço dele de um lado. As outras crianças foram chegando e todo mundo tentava segurar ele no chão enquanto eles expulsavam o demônio. South Lake City, Utah. O profeta da seita mormon, FLDS, fica sozinho com um sobrinho de 5 anos de idade no banheiro do porão. Warren me pediu para tirar a calça e me ajoelhar na frente da banheira. Ninguém falou nada. Ele começou a abaixar a dele também. Foi então que ele começou a me molestar e a me estuprar. Para mim, foi como se alguém estivesse me esfaqueando por dentro. Foi a dor mais horrível do mundo. Deus me odeia. Deus não quer nada comigo. E ele está me jogando no lixo. Foi assim que eu me senti, como um garoto de 5 anos. Foi difícil de entender e compreender. Quando esse episódio horrível terminou, ele segurou a minha mão e me levou de volta para o corredor e depois para o quarto, onde as outras crianças estavam brincando. Eu entrei lá e fiquei sentado, encolhido e apavorado, pensando no que tinha acontecido. Eu fiquei sentado naquele quarto, cheio de crianças, depois que tudo aquilo aconteceu, morrendo de dor. Fiquei sentado lá, em silêncio, tremendo, sem dizer nada. Eu guardei tudo para mim. Tudo que eu queria era correr para minha mãe e para o meu pai, principalmente para minha mãe. Mas eu não podia. Eu estava morrendo de medo por dentro e isso tomou conta de mim. Eu tinha tanto medo de Deus que achava que ia queimar no inferno. Nunca pensei em falar com os meus irmãos. Eu tinha muita vergonha. Eu sentia muita vergonha de pensar nisso e de falar com eles sobre isso. Lidar com o medo do Warren Jeffs vir atrás de mim era algo com o que eu tinha que conviver diariamente. Quando ele estava presente, eu não me sentia nem um pouco seguro. Me sentia muito vulnerável. Quando o Warren Jeffs fazia essas coisas comigo, era aleatoriamente, nas aulas de domingo, e começou a ficar frequente. Todos aqueles pais confiavam num homem poderoso para comandar a escola e ser o diretor da escola e de todas aquelas crianças. Mas atrás das portas, ele era um predador que molestava e estuprava crianças. E ninguém sequer sabia disso. Sacramento, Califórnia. Corpo de Treinamento de Missões Cristãs Agressivas Formando Soldados Cristãos Fortes O Ministério do Amor Livre mudou de nome para Corpo de Treinamento de Missões Cristãs Agressivas. Nós éramos o exército de Deus. Era o nosso dever sermos soldados. Isso significava nos proteger de qualquer coisa com emoção. Vocês acham bonitinho desprezar as roupas que Deus lhe deu para sua própria proteção porque vocês são burros e idiotas. Os Greens começaram a expulsar demônios. Quando eles começaram a fazer isso, eles colocavam a mão na sua cabeça e mandavam o demônio sair em nome de Jesus Cristo. A primeira vez que eles rezaram sobre mim, quando criança, me lembro de não ter sentido nada. Eu fiquei sentada lá, com a Layla berrando no meu ouvido. Rezando, meu ouvido zumbindo, e a mão suada dela na minha testa, balançando a minha cabeça para frente e para trás, como se quisesse expulsar o diabo da minha cabeça. Os Greens manipulavam os seguidores com privação de sono. A gente tinha que levantar às cinco da manhã para rezar, orar e ouvir o Evangelho por uma hora de manhã antes de ir trabalhar. A gente tinha que levantar no meio da noite para rezar durante uma hora. Eles chamavam isso de plantão de guarda. Você não questiona, você faz. Não importa se você está exausto, você faz. Não importa o quanto você é privado do sono, você não dorme mais. Não dormir o suficiente é outro modo de fazer lavagem cerebral nas pessoas, porque elas ficam cansadas demais para pensar. Rebeca e Maura trabalhavam do amanhecer ao anoitecer numa loja de molduras controlada pelos Greens. Era assim que os Greens conseguiam dinheiro. E era assim que nós conseguimos sobreviver. Eles também exigiam que nós pagássemos aluguel, 10% de dízimo e alimentação. Então, os Greens basicamente recebiam quase todo o pagamento dos membros de volta. Nós nos acostumamos a acordar na hora que mandavam e a comer o que mandavam. Nós comíamos, morávamos e trabalhávamos juntos. Não assistíamos TV. Eles chegaram ao ponto de tirar todos os prazeres simples da vida de todo mundo. Aparentemente, isso nos tornava mais sagrados e mais soldados e nos aproximava mais de Deus. Eu nunca tinha pensado em ir embora ou em fugir, porque eu tinha medo de que se eu fosse embora, eu iria para o inferno. Eles nos ensinaram a não pensar por nós mesmos. Nos ensinaram a afastar qualquer pensamento da nossa mente que não fosse algo que os Greens queriam. E quando você começa a não pensar por si mesmo, é muito fácil alguém te controlar e te intimidar. É preciso fazer uma lavagem cerebral sutil e destruir a mente das pessoas para fazer com que elas lhe obedeçam cegamente, custo que custar. O líder da FLDS, Warren Jeffs, tem mais de 60 esposas. Nunca deixe este pensamento invadir a sua mente, o de que seus maridos são infiéis a vocês, que eles estão vivendo com outra mulher ou passando tempo com outra mulher. Se eles estão, é porque eles têm direito a isso. E você não tem o direito de questionar. Comandando com punhos de ferro, Warren Jeffs proibia os rapazes de se aproximarem demais das garotas. Os garotos devem deixar as garotas em paz. E as garotas devem deixar os garotos em paz. É um pecado até mesmo falar sobre namorados e namoradas. Os rapazes que iam à igreja eram uma ameaça para os homens mais velhos, os bispos, os homens mais velhos que ocupavam cargos mais altos na igreja. Eles competiam pelas garotas. Os homens mais velhos queriam as garotas para serem suas noivas. Então, eles encontravam um jeito, qualquer jeito, para culpar os rapazes por algum erro. Mesmo que eles não estivessem errados, eles expulsavam os rapazes da igreja. Warren Jeffs tinha problemas para controlar o irmão mais velho de Brent, Clayne. O Clayne sabia se defender, desde a primeira série. Ele não aceitava nada que o Warren dizia para ele, nem as coisas que o Warren tentava empurrar para ele. Ele sabia que o Clayne seria uma grande ameaça para ele. Aos 13 anos, Clayne é expulso da FLDS por Warren Jeffs. A família de Brents é proibida de ter qualquer contato com Clayne. Isso era chamado de refugiar não-mormons. Era uma denominação dada às pessoas que haviam sido expulsas da igreja e tinham voltado para as famílias. Você não podia fazer isso. Dez anos depois de Clayne deixar a seita, sua filha recém-nascida morre. Ela morreu de síndrome da morte súbita infantil. Meu pai decidiu fazer o que era melhor para ele e fez um pequeno velório na nossa casa. Nós estávamos no quintal fazendo um velório para o nosso irmão Clayne. Warren tinha mandado alguns dos... alguns dos tenentes dele. Ele os mandava para o lado da montanha, onde a gente tinha crescido. Com binóculos, eles ficavam nos vigiando no nosso quintal, basicamente para pegar a gente no ato e saber o que estava acontecendo. Os líderes da seita acusaram o pai de Brent, Ward, de refugiar não-mormons. Eles disseram a Ward que eles pretendiam reatribuir a família dele a outro homem. Meu pai decidiu absolutamente que não, que aqueles não eram os princípios dele. Ele levantou e disse, não vou mais fazer parte dessa igreja e vou levar a minha família comigo e não há nada que você possa fazer sobre isso. Toda a nossa família foi expulsa da igreja e nós estávamos sozinhos naquele momento. Sacramento, Califórnia O corpo de treinamento de missões cristãs agressivas trava uma guerra contra o mal. Existe um céu e um inferno e vão ter muitos cristãos professando no inferno e muitas crianças tolas queimando para sempre. A seita manda que os pais batam nos filhos se eles fizerem barulho ou desobedecerem. Os Greens encorajavam esse tipo de comportamento porque tornava as crianças mais fortes, guerreiras e mais espirituais. Elas obedeciam mais. Quanto mais os pais abusavam dos filhos na frente dos Greens, mais bem vistos eles eram pelos Greens. O padrasto de Rebecca, Steve, obedece cegamente a todas as ordens dadas pelos Greens. Meu padrasto era muito fiel aos Greens. Ele tinha um relacionamento muito próximo com a Laila. Ele fazia tudo o que eles pediam. Ele devia ser a pessoa mais obediente daquele lugar. Eu via ele insultar a minha mãe, criticar as coisas que ela fazia e tratá-la mal. Mas não tinha problema porque ele estava com os Greens. Eu me lembro de um dia ter ouvido, eu estive falar para minha mãe que ela precisava bater no meu irmão mais novo porque ele estava fazendo muito barulho. Eu tinha que levar ele para fora e bater no bumbum dele com um cinto de couro porque ele estava murmurando e fazendo barulhinhos bonitinhos durante o culto. Eu espancava meus filhos com um cinto e chorava depois que isso acontecia. Se eu não chorava por fora, eu chorava por dentro porque parte da minha sobrevivência era aprender a não chorar. Eu presenciei muitos abusos dentro do grupo. Um dos pais fazia o filho se exercitar mandando ele levantar e sentar por 30 minutos. e ele tinha que obedecer. Ele era pequeno. Tinha só uns dois anos e meio. E se ele não obedecia, ele levava uma surra. Eles trancavam o garoto no porão por dias e passavam a comida por debaixo da porta. Um dos membros do grupo batia nele com uma tábua cheia de pregos. Ele chorava, gritava e rezava para Deus em voz alta para que todos pudessem ouvi-lo enquanto estivesse trancado. Mesmo assim, ninguém o socorria. A forma de trabalho dos Greens era quebrar todo e qualquer laço que existia entre os membros de uma família. Mães e filhos, marido e mulher, não importa. Se eles sentiam que havia um laço, eles iriam quebrá-lo. South Lake City, Utah O líder da FLDS expulsa a família de Brent Jeffs da seita por abrigar não-mormons. A família ainda mora no complexo. Na noite seguinte, os membros da igreja foram lá e soldaram nosso portão na calçada que dava para a igreja. Esse foi outro tapa na cara. Eu tinha 15 anos, não sabia o que fazer. Eu tinha muito medo de virar as costas para a igreja e queimar no inferno. Eu morria de medo e sabia que se eu vacilasse uma vez, aquele era o meu fim e eu não conseguia fazer nada. Em vez de deixar a seita, Brent deixa a família. Ele vai ficar com um amigo da FLDS, 650 quilômetros ao sul. Eu decidi tomar uma decisão e fui morar na cidade do Colorado só para tentar pela última vez. A cidade do Colorado foi fundada para que os membros da seita pudessem praticar a poligamia sem serem perturbados pelo mundo exterior. Quase todo mundo da cidade faz parte da FLDS. Fica ao lado de uma montanha. As estradas são sujas e todas as casas lá são construídas pela metade. É uma cidade bem protegida. Se alguém de fora entrasse lá, eles iriam persegui-lo imediatamente. A cidade é rigorosamente protegida porque as pessoas da comunidade são todas da FLDS e praticam a poligamia, que é ilegal. Fiz o máximo que pude para tentar me adaptar. Passados nove meses tentando me enturmar e fazer parte da comunidade, eu não era mais bem-vindo por causa da minha família e o que eles representavam. depois de nove meses eu fui chamado mais uma vez no escritório do Warren e ele me disse você não pode mais fazer parte dessa igreja por causa da sua família e o que vocês representam. Quero que vá embora. Aquilo foi a gota d'água. Já chega. Eu estava cansado daquilo. Eu vou me arriscar. Eu levantei e disse tá bom, chega de você e da igreja. Vou me mandar daqui. Foi quando eu finalmente tive que tomar uma decisão. Aquela igreja não tinha mais nada para me oferecer. Eu tive que virar as costas e ir embora dali. Em Má. Sacramento, Califórnia. Alegando que falam diretamente com Deus, Lila e Jean Green controlavam todo e qualquer aspecto da vida de seus seguidores. Quando Rebecca completou 17 anos, os Greens a forçaram a se casar com Mike, outro membro da seita. Os Greens me chamaram para a casa deles e me disseram que Deus havia dito que eu deveria me casar. e eu concordei porque Deus havia dito. Eu sempre disse para mim mesma que estava tudo bem porque eu iria para o céu como recompensa por todo esse sofrimento na terra. Os líderes da seita exigiam a obediência total de seus seguidores que haviam passado por uma lavagem cerebral e conseguiam. Você se acha certinha, bonita, amável, poderosa? Se acha corajosa? Espere até eu acabar com você. um dia a Layla chegou e disse Deus vai fazer um julgamento no nosso acampamento. Alguém aqui vai desejar não estar vivo. Esse alguém acabou sendo a minha mãe. Eu fui acusada de adultério espiritual, ou seja, que eu coloquei outra coisa além de Deus em primeiro lugar na minha vida. Basicamente era a minha família. eles disseram que eu idolatrava os meus filhos. Eu comecei a chorar e não entendia. Me senti confusa, condenada e pensava o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Você entende? Eu... Eu senti muito medo. Layla expulsa Maura para um galpão no quintal. Não tinha isolamento. Era uma casinha de criança. Ela não comia nada além de sanduíche de pasta de amendoim. Ela tinha que trabalhar. Eles mandavam ela cortar lenha e pintar as laterais das casas. Eles disseram que estávamos proibidos de falar com ela. Ela tinha que usar um cachecol preto na cabeça e tínhamos que chamá-la de abandonada. Ela lavava a louça de 40 pessoas toda manhã e toda noite. Ela não fazia mais nada além de trabalhar. e ela não tomava banho. Ela tinha que tomar banho de mangueira no inverno de sacramento. Foi muito difícil para mim como criança ver a minha mãe passar por esse tipo de coisa. Foi quando engravidei do meu primeiro filho que minha mãe foi julgada. Partiu meu coração minha mãe não poder participar da minha gravidez. Eu vi a minha mãe no quintal trabalhando. eu tinha que passar por ela sem olhar para ela. Era o que mais me doía. No fim, meu padrasto mandou a minha mãe embora. Eu estava com muito medo porque não sabia o que fazer. Eu queria voltar para o exército de Deus porque eu ainda tinha aquela mentalidade. Lila Green enfrenta Maura no galpão. ela disse que o meu tempo tinha acabado e que Deus não ia me deixar voltar ao seu exército. Me disseram que eu não tinha esperança então eles me jogaram na rua com uma caixa cheia de pertences. Salt Lake City, Utah. Brent volta a Salt Lake City e vai morar com os irmãos mais velhos que estão tendo dificuldade com a vida fora da seita. meu irmão mais velho o Clayne, meu outro irmão o Dave e meus dois outros irmãos estavam morando num apartamento. Eu tinha saído da casa dos meus pais e tinha decidido ir morar com eles, começar a vida sozinho, sem ter ninguém me dizendo o que fazer ou como viver a minha vida. Eu não aguentava mais ninguém me dizendo como viver a minha vida. Eu estava resolvido. aos 16 anos, eu estava morando num apartamento, dormindo num saco de dormir no chão, vendo meus irmãos se drogarem. Então, eu comecei a fazer coisas idiotas, como beber, fumar maconha e coisas afins. Aquilo fazia os problemas desaparecerem por hora. Estávamos fugindo e tentando escapar da dor que nos infligiram, com certeza. A vida de Clayne está fora de controle. Ele é viciado em heroína. O Clayne sofreu muito e tinha muitos problemas profundos e não resolvidos. As drogas estavam piorando, estavam tomando conta dele. Ele ia e voltava de clínicas de reabilitação. Enquanto se recupera do vício em drogas, Clayne enfrenta um segredo sombrio. O Clayne e eu decidimos fazer uma pequena viagem e fomos pescar. Nós estávamos sentados na margem do rio e o Clayne disse, eu tenho uma coisa para te contar. Eu escutei em silêncio e não consegui acreditar nas coisas que tinham acontecido com ele. Quando fiquei sabendo que o Clayne também tinha sido vítima do Warren Jeffs, que ele tinha sido estuprado e molestado, eu fiquei chocado. Eu virei para ele e disse, meu Deus, Clayne, eu também passei por isso. O Warren tinha feito a mesma coisa comigo. Nós choramos muito e compartilhamos nossas histórias. Ele ficou arrasado quando soube que o irmãozinho dele também tinha sido vítima do Warren Jeffs. Dava para vir nos olhos dele. Nós dois ficamos ali chorando por um tempo porque não conseguimos acreditar que tínhamos sido alvo do Warren Jeffs dessa forma. e de repente um dia eu recebo um telefonema. Era a esposa do Clayne me dizendo que ele tinha cometido suicídio. Eu não acreditei. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar que o meu próprio sangue, meu irmão que eu tanto amava e admirava, tinha tirado a própria vida. Sacramento, Califórnia. Maura e sua família foram membros de uma seita cristã militante durante seis anos. A seita expulsou Maura e agora tenta cortar os laços de sua família. Eles me pediram para assinar uma carta denunciando minha mãe. Eles a digitaram e eu assinei com um tabelhão porque fui obrigada. Eu não podia questionar o que eles tinham feito. eu tinha que mostrar que eu era completamente fiel a eles. Apesar de sua demonstração de lealdade, Rebeca enfrenta a ira dos Greens após o nascimento do seu segundo filho. Eles me disseram que meus filhos estavam doentes por uma semana e que Deus tinha dito que eles estavam doentes por minha causa, porque eu amava meu filho demais e não havia castigado ele suficiente. Eu não entendia porque ele era um bebê. Eu não entendia o que eles queriam dizer. Eu não entendia o que eu tinha feito de errado, porque normalmente quando os bebês choram é porque eles estão com fome ou cansados. Então eles me afastaram do meu filho por uma semana e o deixaram num cercadinho num quarto escuro sozinho. Numa noite pouco depois da ceia, a Lila estava num dos trailers lavando a louça e eu estava no banheiro filho a usar o toalete. Enquanto eu tentava fazer meu filho parar de chorar, a Lila vira para mim, me olha diretamente nos olhos e diz Rebeca, eu estou tentando ficar fora da sua vida, mas você não pergunta se ele quer levar uma palmada, você dá uma palmada nele. Ela virou as costas, saiu do trailer e bateu a porta. Eu bati no meu filho porque eu precisei. Era contra todos os ossos do meu corpo, mas eu fiz porque eu tive que fazer. Eu tinha que provar que eu era obediente, então eu bati com um cinto, eu bati no meu pobre filhinho. Acho que quando eu olho para trás, me sinto envergonhada, muito, me sinto muito envergonhada, mas eu tentei ser o mais gentil possível. Não estava no meu coração fazer o que eu fiz, mas fui obrigada. Aí eu parei em choque e alguma coisa na minha cabeça se acendeu. Eu disse para mim mesma, já chega, eu não aguento mais, não posso mais abusar dos meus filhos, eles podem abusar de mim o quanto quiserem, mas eu não podia mais abusar dos meus filhos. Foi muito doloroso ter que tomar uma decisão como aquela, mas eu tive que tomar. Então, naquela noite, eu contei para o Mike que queria ir embora. South Lake City, Utah. Os abusos de Warren Jeffs estavam tendo consequências terríveis. O irmão de Brent, Clayne, cometeu suicídio, mas ele não foi o único caso. Meu irmão mais velho, Dave, também tinha morrido de overdose de drogas. Antes disso acontecer, ele foi um dos outros irmãos que me contou que também tinha sido estuprado pelo Warren. Parte meu coração saber que a minha família foi alvo de alguém como o Warren. eu sabia bem lá no fundo que se eu não fizesse alguma coisa, se eu não enfrentasse isso, quem iria? Quem ia enfrentar o Warren? Ninguém. Eu tinha tanta raiva dentro de mim, eu me sentia como um trem que não podia ser parado. Brent entra com um processo acusando Warren Jeffs de sodomizá-lo quando criança. Esse foi meu jeito de finalmente enfrentar o predador que tinha nos machucado e dizer, não vou permitir que você atormente a minha e a minha família nunca mais. Depois que eu entrei com esse processo contra o Warren, meus outros dois irmãos vieram até a mim, cada um do seu jeito, e também me contaram que eles também tinham sido estuprados pelo Warren. Warren Jeffs havia estuprado cinco membros da família de Brent. ele nunca apareceu no tribunal, nunca apareceu para nada que nós tínhamos apresentado contra ele, e por omissão, eu ganhei o processo, e todos esses outros processos começaram a aparecer logo depois do meu contra ele. Foi quando Warren começou a fugir. Sacramento, Califórnia. Cansada de ser obrigada a abusar de seus filhos, Rebeca foge da seita. Nós fomos embora no meio da noite, com um saco de tecido com as nossas coisas, um bebê de três meses no colo, e um de dois anos na minha mão. E nós escapamos no meio da noite. Nós pegamos um táxi e fomos embora. Meu marido olhou para mim, muito assustado, e perguntou, você está bem? Você está pensando em voltar? Você está bem? Eu disse, não. Eu estou deixando tudo o que conheci. Eu estou deixando muitos amigos bons e sei que nunca mais vou vê-los. Naquele momento, eu pensei que ia para o inferno, que eu estava deixando Deus e ia para o inferno. E eu tive que fazer isso, porque eu não aguentava mais ver meus filhos serem abusados. Eu não podia mais fazer isso. A mãe de Rebeca, Maura, processou os Greens por maus tratos. Foram concedidos um milhão e vinte mil dólares a Maura quando os Greens não compareceram ao tribunal. Os Greens nunca pagaram a sentença à Maura. Eles não queriam me dar nada. Alguns dias depois do veredito, eles destruíram todo o complexo. Imagens reais. Eles mandaram os membros da seita demolirem o interior dos edifícios, porque Deus havia dito que eles eram sagrados e não podiam ser pisados por homens comuns. Nós não tivemos nada a ver com o vandalismo e eu vezes enquanto morávamos lá. Os Greens nunca admitiram que haviam feito algo de errado. Como eles ouviam a palavra de Deus, Deus nunca estava errado e consequentemente eles jamais admitiriam que cometeram um erro e nunca vão. Eu sou grata por ter me livrado daquilo e que eu não preciso mais ter medo deles. Eu tenho uma noção de mim mesma e de quem eu sou. eu lamento pelos meus filhos, lamento por eles terem perdido a infância. Quando estou com eles, sinto o coração deles partido, a parte deles que foi quebrada quando eles eram crianças. Percebi que a essa altura da minha vida não há realmente nada que possa fazer porque não posso reverter a vida. Laila e Jim Grimm ainda comandam o corpo de treinamento de missões cristãs agressivas. O que no início parecia um culto inocente acabou controlando totalmente as nossas vidas. Rebeca ainda tem cicatrizes dos 10 anos que passou na seita. Alguém pode me perguntar por que eu não fui embora antes, por que eu tinha medo de ir embora, mas no fim é isso, é medo, medo de ir para o esterno, medo de virar as costas para tudo o que lhe ensinaram e ter que repensar. Eu tive dificuldades em decidir o que comer, o que vestir, que penteado eu ia usar. Eu não sabia o que fazer, não sabia como pensar por mim mesma. Foi um processo muito difícil deixar de ser um robô, sem mente, e ter que pensar por mim mesma. acho que isso tem sim um impacto nas pessoas, elas admitindo ou não, para o resto da vida delas, porque a dor nunca vai embora. South Lake City, Utah. O líder da seita FLDS, Warren Jeffs, fugiu depois de ter sido acusado de abuso sexual. ele foi incluído na lista dos dez mais procurados do FBI. Fico satisfeito porque, finalmente, as pessoas de todo o mundo vão poder ver quem ele é de verdade. Depois de dois anos foragido, Warren Jeffs é preso numa blitz de rotina. Os agentes do FBI encontraram 54 mil dólares em dinheiro, 15 telefones celulares, perucas e um scanner policial em seu carro. O estado do Texas me ligou e perguntou se eu gostaria de depor no julgamento contra Warren. E eu pensei, caramba, finalmente chegou a minha hora. mim, entrar naquela sala, sentar e depor contra o Warren, eu nunca me senti tão poderoso para defender o que eu acreditava e defender os meus dois irmãos que tinham morrido. Defender todas aquelas pessoas que não podiam falar por si mesmas. Antes de eu começar a depor, Warren pediu para ser dispensado do tribunal e ele ficou numa salinha, fora do tribunal. Ele não conseguiu me encarar, ele não conseguiu encarar a única pessoa que enfrentou ele desde o começo. que covarde. No final do julgamento, um guarda perguntou a Brandt se ele queria ver Warren. Eu disse, você só pode estar brincando. Ele disse, não, ele está descendo de elevador nesse exato momento. Surpresos, ficamos sentados ali. Eu vejo a porta do elevador abrir e em pé, logo ali, está o Warren, algemado nos tornozelos e nos pulsos, com a cabeça baixa. Eles o tiraram Eu era aquele menino de cinco anos em pé, diante dele. Eu olhei diretamente nos olhos dele e disse, Warren, você teve o que merece. Ele só me olhou nos olhos, baixou a cabeça e eles o levaram embora. Eu não consigo nem explicar como aquilo foi bom. Foi incrível. Warren Jeffs foi condenado à prisão perpétua por abuso sexual agravado contra duas garotas menores de idade. Ele não é elegível para liberdade condicional até completar cem anos. Foi incrível poder finalmente sentar e ouvir o veredito sendo lido. Eu senti como se tivesse tirado uma tonelada dos ombros. Ele não tinha mais poder. Ele tinha perdido tudo. Esse homem é perverso, corrupto e com sede de poder e precisa ser preso. Muitos são os motivos que levam as pessoas a buscar no mundo espiritual a solução para os seus problemas terrenos. A seguir, no Super Domingo, vamos mergulhar no universo mágico da bruxaria. No México, você vai ver como o sacrifício de animais é usado para entrar em contato com o poder dos mortos. Na Colômbia, a Santa Morte